Yo zaunitas! Hoje eu trago pra vocês um assunto bem sério, na verdade. A gente vai falar sobre uma postagem que o João de Senzi fez sobre uma notícia de um paneleiro do Discord que foi morto. É, meus amigos, será que os paneleiros vão ser caçados? Meu Deus, vamos ver o que o João de Senzi postou aqui. Urgente! Um paneleiro do Discord foi morto por um homem negro após atacá-lo. Viu as consequências da vida real. Faça o maior barulho possível. Esse homem precisa ser solto por legítima defesa. Aristides era conhecido pelo Nick Overdose. Eu, participando de diversas investigações, o conhecia. Essa tese da defesa dele de que fui hackeado não é verdade. Ele ligava a câmera pra cometer os delitos de ódio. Enfim, ele encontrou alguém que fez parar de cometer os delitos no Discord. E aí, tá aqui. Suspeito de integrar grupo neobigodista é réu por comparar negros a macacos. Quem era o homem morto do RS? Segundo a Brigada Militar, vítima de Aristides Matias Franch Baraga, de 28 anos, autor dos golpes, é um homem negro que está preso. Caso ocorreu em Porto Alegre, no bairro da Cidade Baixa. Poxa, bem no centro, então, né? Polícia analisa hipótese de legítima defesa. Caraca, mano, que situação, hein, mano? Eu quero ver mais sobre essa história aqui. E o Senso depois falou aqui. Polícia pegou o computador do paneleiro do Discord que morreu esses dias. E parece que o próximo investigado começa com a letra K e termina com a letra Y. Sinceramente, eu não faço ideia de quem é esse paneleiro aí, né? Mas tem a notícia mais longa aqui. Eu vou dar uma lida na notícia pra vocês. Feito de integrar grupo... Grupo Neo... Ai, caramba, eu não posso falar essa palavra, mano. Vamos dar uma olhada na notícia da Globo. Vamos lá. Segunda brigada, blá, blá, blá... E vamos lá. O que é isso aqui? É um vídeo? Eita. Câmeras registraram briga que terminou com um morto em Porto Alegre. Ih, cara, será que a gente bota esse vídeo? Acho que eu não vou botar, não. Não quero arriscar tomar esse truque, não. Um homem de 28 anos foi morto a golpes de canivete durante uma briga na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Entre a noite de domingo, dia 13, e a madrugada dessa segunda-feira, dia 14. A RBS TV conseguiu confirmar a identidade da vítima, que no caso seria esse tal de Aristides aí. Aristides se tornou real por comparar pessoas negras a macacos. Homem também era suspeito de integrar grupo Neo-Bigodista, investigado por ameaças de teor racista contra o ator Douglas Silva, ex-participante do Brig Borda Brasil. Na ocasião, a defesa de Aristides afirmou que ele não havia praticado nenhum ato ilícito. Os advogados sustentaram que os equipamentos pessoais e contas das redes sociais haviam sido hackeados. De acordo com as testemunhas que presenciaram a confusão dessa segunda-feira, uma discussão entre quatro homens teria dado início ao tumulto. Depois, dois deles foram feridos por golpes de canivete. Um dos envolvidos na confusão era um homem de 24 anos e está internado em estado gravíssimo no hospital de pronto-socorro da capital. Caraca! O suspeito de matar Aristides é negro e disse aos policiais que foi atacado com golpes de porrete com pregos na ponta. Por isso, teria reagido. As identidades dos demais envolvidos não foram divulgadas até a mais recente atualização dessa reportagem. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios. A Polícia Civil investiga o caso e, segundo o delegado Eric Dutra, analisa a hipótese de legítima defesa. Analisa a hipótese de legítima defesa. O que eu vejo nos vídeos é que o primeiro indivíduo, Aristides, foi para cima da então vítima e deu vários golpes nele. Em um determinado momento, Aristides agarra o homem no pescoço. Esse consegue se desviciliar e dar uma facada. E aí Aristides é ferido. Cessa a segrão e sai agressão e sai correndo. Temos que analisar a questão da possível legítima defesa. Nossa senhora, cara, que situação bizarra, né? Então, basicamente, o cara pegou, saiu atacando pessoas aleatoriamente na rua, né? E aí bateu nesse homem de madrugada, achou que iria sair impune disso, deu ali umas pauladas nele e o cara estava ali com uma faca ali guardada, provavelmente para legítima defesa, talvez, não sei. Assim, tem gente que fica com medo de andar na rua à noite e anda mesmo com alguma coisa aqui ou acolá, né? Então, sei lá. Aí ele acabou atacando o cara e acabou levando, né? Isso me deixa um pouco assustado, na verdade, porque eu fico pensando, cara, esse tipo de situação, eu lembro que quando eu era pequeno, eu ouvia muito aparecer na televisão, no Datena, porque a minha mãe sempre assistia Datena. Então, eu sempre passava no Datena acontecendo essas coisas na Avenida Paulista de São Paulo. Então, por exemplo, alguém estava andando lá na Avenida Paulista, por exemplo, dois homens estão andando de mãos dadas, e chegava lá uns caras com as pedras, jogavam neles ou com a lâmpada e batia neles com pedaço de pau e coisa do tipo. Muitas pessoas foram mortas dessa maneira, sabe? E aí você fica numa situação de tipo, pô, mano, você não tem direito de andar na rua, sabe? Você não se sente seguro de simplesmente existir, seja você sendo gay ou até mesmo negro ou coisa do tipo, sabe? Sendo, entre aspas, uma minoria, né? Como as pessoas chamam. Então, é meio triste você pegar e viver num mundo assim, sabe? Onde as pessoas são tão odiosas até esse ponto. E o pior de tudo, você vê que realmente essas coisas que o pessoal fala na internet, essas coisas que o pessoal fica compartilhando na internet, às vezes se torna realidade em alguns casos, entendeu? Então, a gente está acostumado a ver na internet o pessoal falando um monte de coisa, e muitas vezes saindo impune porque, ah, é só na internet, ninguém vai fazer nada. Mas quantas pessoas já não cometeram coisas assim, que não foram pegas ou que não teve uma resposta, entendeu? Quantas vezes isso já não deve ter acontecido? E a gente simplesmente não vê. Então, é aquela questão, a gente não está vendo, né? O que os olhos não veem e o coração não sente, mas está acontecendo. Tanto que tem muitas pessoas que começaram a ser presas, né? Por causa das panelas do Discord e outras coisas mais. E até falei sobre o Discord ter sido bloqueado em alguns países, né? Ele foi bloqueado na Rússia, ele foi bloqueado na Turquia também, por conta desses grupos que acabam surgindo e cometendo atentados e outras coisas mais, sabe? E sendo bem sincero, eu acredito que em algum momento do futuro o Discord vai acabar sendo bloqueado no Brasil também, sabe? Eu sei que 99,9% das pessoas usam o Discord de bom grado e fazem coisas positivas e conhecem pessoas maravilhosas no Discord. Só que o problema é que tem muita gente que usa essa plataforma por falta de moderação para fazer maldade, para compartilhar coisas ruins e outras coisas mais. E o pior é de situações como, por exemplo, aconteceu com o Goulart, que tinha um Discord onde aconteciam coisas erradas lá e ele simplesmente falou que, ah, tipo, não tenho como fazer nada na época e deixou, continuou. Aí agora tomou outro Exposed e aí parece que dessa vez ele tirou o Discord do ar. Não sei se realmente tirou, não entrei lá para ver, mas de qualquer maneira você vê que esse tipo de coisa legitima mais ainda esse tipo de situação. E as pessoas têm que ser responsabilizadas por isso, entendeu? Não pode só porque é na internet ou só porque é um grupo ou só porque tem alguém falando porcaria com um avatar de anime que essa pessoa, tipo, realmente não queira fazer isso ou vá fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem que cortar esses maus pelas raízes, né? E o pior de tudo é que antigamente você tinha isso acontecendo também. Assim como o Goulart falou, ah, eu vou dedo até o meu servidor, as pessoas só vão para outro servidor. Só que o problema não é só isso. A questão é que, tipo, antigamente isso existia, mas era muito mais difícil de você chegar a esse tipo de grupo, sabe? Hoje em dia é muito fácil, isso está na Surface Web, entendeu? Está no foda do Discord, quer dizer que o programa que eu uso para mandar mensagem para a galera é o mesmo programa que a galera usa para fazer isso, entendeu? Para cometer crimes e outras coisas mais. Então é meio que triste, sabe? E o pior é que, sei lá, não existe uma moderação ou até mesmo um interesse por parte da plataforma de pegar e resolver esses problemas, entendeu? E coloca as pessoas em risco, né? E nesse caso, foi um caso que o cara se estava andando ali, foi colocado em risco, apanhou de graça ali, mas conseguiu revidar. Mas quantas pessoas não revidam a esse tipo de ataque, né? Então é realmente uma situação muito triste você sentir que você já não tem segurança porque você pode ser roubado, tomar um tiro na rua. Agora, muitas pessoas não vão ter segurança porque elas são negras e vão andar na rua e vão apanhar ou porque o cara, sei lá, é homossexual ou porque é trans e vai simplesmente apanhar por causa disso também, sabe? Então, tipo, que liberdade a gente está dando para essas pessoas? Nenhuma. Até porque esse é um argumento que as pessoas fazem muito, né? Hoje em dia a gente não tem mais liberdade na nossa sociedade porque a gente é preso dentro das nossas próprias casas. A minha casa tem várias grades aqui. Eu moro numa prisão, basicamente, entendeu? Para proteção, para me proteger dentro da minha própria prisão, do meu próprio cubículo. Assim como muitos de vocês também. Então é isso. Muito obrigado por assistir, um grande beijo e a gente se vê depois.